Valendo. Bom dia! Eu me recuso a fazer isso. Não, já começamos mal. Não, não, que Simeone não. Boa tarde. Boa tarde, mas não quero fazer isso. Cala a boca agora. Vai, Marcelo. Boa noite. Que palhaçada. É, é o Simeone querendo estragar o rolê aí. Vem, meus amigos, estamos começando mais um pá de minicast aqui no FlamengoCast no YouTube e o Simeone não quer brincar, não. Ele é amagurado, Mijinho. Eu tô que nem o Flamengo, velho. Eu não quero brincar com os adversários. Isso é o objetivo. Ele leva a sério o campeonato. Eu não sei se o que é mais triste é o Simeone achar que a gente é adversário dele em algum âmbito da sua vida ou ele querer se comparar a um time que não perde a 19 jogos. O que é mais lamentável? Comente aí embaixo. Exatamente. Bom, meus amigos, estamos aqui hoje para falar sobre alguns vários assuntos. Tivemos aí no último jogo, né? Flamengo venceu o CSA por um gozinho apenas para Camargo. Depois, um jogo de ressaca, né? Depois daquela vitória massacrante sobre o Grêmio por 5 a 0. Deixa eu perguntar uma coisa antes da gente continuar. Só eu que chorei naquele 5 a 0 ou vocês também tiveram um pouquinho de emoção acima da... Eu chorei? Eu não chorei porque eu estava em êxtase. Eu chorei porque eu não acreditei no que os meus olhos estavam vendo. Eu precisei lubrificar os meus olhos para poder acreditar. Mas eu chorei de emoção, cara. Eu chorei no 4 a 0. Mas admito que talvez não seja nem pelo placar. Pode ser que seja só pela beleza do Mari. Há essa possibilidade. Realmente aí tem um motivo que faz a gente chorar. É, e ele fez o 4 gol. Então realmente pode ser um bom motivo. Pode ser sido isso aí. mas que eu chorei, eu chorei. Eu admito que eu não consegui assistir o segundo tempo porque não dava, cara. Depois de... Ah, então foi graças a você. Foi loucura. Não dava, não tinha pausa. A gente não conseguia respirar e gera outro gol. Aí eu deixei só no modo automático comemoração, entendeu? E aí foi até o final. Mas vamos... Então, gente, já que a gente entrou no assunto do Família Grêmio, deixa eu perguntar para vocês. Vocês acharam que foi o 7x1? Vocês acharam o 7x1? Me achei vingado do 7x1. Eu pergunto por quê? Eu vi algumas análises de pessoas falando, comparando com o 7x1 e tem algumas coisas que parecem com o 7x1. Tipo, se você pegar os dois jogos, por exemplo, não foi uma dominância absurda o jogo inteiro. Tipo assim, fazendo gol o jogo todo, né? A Alemanha meteu quatro gols em sete minutos, né? Foi dos 19 aos 26 ali, né? E o Flamengo foi mais ou menos isso. Acho que foi quatro gols em... O que foi? O quê? 20 minutos? O Flamengo fez quatro gols? Então, nesse sentido, foi bem parecido, cara. Bem parecido. É um apagão do Grêmio também, né? Assim como um apagão da seleção, né? O Grêmio não conseguia se achar em campo. Estava totalmente perdido. incrível, né, velho? Porque no primeiro gol já jogou um balde de agarfia no Grêmio, né? Que já mandou, obrigou o Grêmio a sair. Que tava, o Grêmio tava até conseguindo fazer, tava até conseguindo impedir o Flamengo de jogar. Mas depois aí, o segundo gol, e aí do segundo já foi o terceiro, que foi no pênalti, e aí de antes, os caras simplesmente estavam incríveis, né? Eu tenho séries. Há boatos nessas coisas. Há boatos que os jogadores do Grêmio pediram pro Flamengo tirar o pé, hein? Só isso que eu disse. Tirar o pé. Tira o pé aí, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas já foi esclarecido já. Pelo amor de Jesus. Pelo amor de Jesus. Perfeito. Olha só que comentarista brincante o menino. Não, pode ter realmente... Ele pode ter falado realmente de Deus, porque o nosso João de Deus, o assistente de Jesus... O João faz a piada infame e o outro completa. Puta. Esse time... Não teria falado em casa. Esse time não. Aqui, ó. Tem gente falando... Tem gente falando... Não, tem gente falando do entrosamento do time do Jesus. Olha esse time do Flamengo Cash. Olha isso. Então, já... É lindo. Maravilhoso. Mas eu discordo da tese de vocês sobre... Essa... Essa goleada, né? se foi 7x1 ou não. Eu não acho que foi 7x1, principalmente com relação ao ponto de vocês, que foi, teoricamente, poucos gols em muitos minutos. Lembrando que foi 10x1. É o contrário. É o contrário. É muitos gols em poucos minutos. É, contando os gols anulados. Eu acho que teve um do Grêmio, eu não me recordo bem. Mas foram 10 gols em dois jogos, né? Sem contar a arbitragem, etc. Foram 4 anulados, né? Então, realmente, o Flamengo dominou de uma maneira... Um jogo de ida e um jogo de volta. Não, e foi o que eu falei. E foi o que eu comentei. Cheguei a comentar no podcast do VAR, porque o Flamengo... Todo mundo ficou reclamando, dizendo que o Flamengo não matou o jogo. O Flamengo não conseguiu matar o jogo lá na casa do Grêmio. Não, o Flamengo conseguiu. Só que estava impedido. Estava anular o lance. O Flamengo fez os gols. Eu vou repetir que o Gabigol foi cabacíssimo naquele empurrão no Kahneman. No primeiro gol lá. O Flamengo Ribeiro que anulou. Então, o Flamengo não é mais subsídio. O Kahneman chamou aquela falta. Sim, chamou. Aquele empurrão é um empurrão de jogo normal. Aí, quando você toda a área ali, quando vai ter cruzamento na área, um escanteio ali, é um dedo da coisa. Exatamente. E aí, depois da vitória, a ressaca, e o Flamengo enfrenta o CSA, e aí, parecia que estava jogando uma final de Libertadores. Eu acho que não. Acho que na Libertadores seria até mais fácil. Meteu cinco na semifinal. Só a dificuldade de jogar o Brasília não. Eu, na minha opinião, obviamente, nessa minha opinião, sou eu que estou falando. Respecto ao Simeone. Muito obrigado pela acitação. mas o CSA deu um bom trabalho. E também a gente pode até falar um pouco sobre o que o Argel falou, né? Enfim, não é tanto... É relacionado ao Flamengo, mas não é diretamente o que o Flamengo fala. Da desvalorização dos... Enfim, dos treinadores brasileiros. O Argel foi um dos clubes que conseguiu para dar o time no Flamengo. Vamos ser bem honestos. Marcou muito bem o time do CSA, um time que é limitado. E saiu bem para o jogo. Se não fosse o Diego Alves, enfim, ele fez umas quatro e cinco defesas difíceis. Teve uma bola na terra do Darlan. Enfim, o que vocês acham desse... Se realmente o Argel, o Fux, logo o Argel, o Fux, já foi tanto criticado por todos os torcedores no Brasil. Eu não. Eu acho o Argel legal, cara, eu acho que o Argel, sem dúvida nenhuma, é o treinador com o nome mais maneiro do Campeonato Brasileiro. Nossa, o Argel Fodas. Fox. O Argel Fodas. É um belíssimo nome, exatamente. Mas é um treinador que é bastante contestado. E, cara, eu achei que realmente ele mandou muito bem na formação, em geral, o equilíbrio da equipe. Realmente, foi uma proposta de jogo reativa e deu muito certo, enfim, em alguma medida. Enfim, o Flamengo é muito que ele não conseguiu ganhar. Eu achei uma vitória maiúscula. Eu achei uma vitória maiúscula. A gente precisa pensar, mas é o CSA em casa e tal. Eu achei uma vitória maiúscula, porque o que diferencia o Flamengo nesse campeonato em relação aos campeonatos anteriores, cara, é esses pontos bobos que é um jogo em casa fácil que o Flamengo não consegue. Ano passado, por exemplo, perdeu em casa para o Ceará. E o Ceará ainda acha até o time um pouco... Ainda acho um time até mais forte comparado com esse time do Ceará, mas ainda assim é um ponto que você não pode deixar de conquistar em casa, sabe? E o Flamengo, mesmo jogando mal, mesmo na ressaca, garante os três pontos em casa. Pois é, é aquela coisa, né? O time campeão ganhando quando joga bem, ganhando quando não joga bem também. Isso, exatamente. Deixa eu só pegar um dado importante aqui. Pode falar enquanto eu procuro aqui. Uma pergunta também, outra pergunta que realmente agora é relacionada ao Flamengo, que muito se debateu durante a semana, enfim, durante a semana não, logo após o jogo, na segunda, estamos gravando aqui na terça, deve sair na quarta, ou agora mesmo, não sei se está ouvindo. Enfim, a gente já está mandando ao mesmo tempo, a gente é muito louco em relação a isso. Que troçamento aqui é algo que não deixa a desejar aqui. Coisa linda. Coisa linda. Se o planejamento deixa a desejar o entrosamento, jamais. Muito obrigado. Furiati tinha aqui reunido, mas voltando ao tópico, a gente está devagando demais. Parando devagar, eu deixo a pergunta para vocês, o que vocês acham desse Flamengo que não descansa, segundo Jesus, vai para o jogo, descansa, só quando não está jogando, descansa. Quando está jogando, amigo, bota o titular, duas vezes na semana, jogo, e é isso. Mas só que cansou, ficou claro que a gente estava bem pesado, com a perna pesada. O que vocês acham dessa questão? Se o Flamengo realmente estava, na minha opinião, estava cansado, mas para vocês, se estava cansado e se essa questão de, enfim, jogar todos os jogos disponíveis, a maioria dos titulares, é algo que pode pesar mais para frente, até no brasileiro mesmo. Eu acho que tem jogadores que precisam ser poupados. E não é poupar para preservar para um jogo mais importante ou um jogo menos importante, é poupar pela parte física. Esse time, visivelmente, está cansado, e se jogar o próximo jogo vai jogar cansado, se jogar o outro vai jogar ainda mais cansado. Isso pode prejudicar principalmente para um jogo controlível se o time for acumulando esse cansaço. Eu acho que por essa questão deveria poupar. Eu sou totalmente contra você poupar o time inteiro, mas eu acho que o Jesus poderia fazer aquilo que ele vinha fazendo de poupar dois ou três jogadores intercalando. Se ele ficar todo o jogo indo com o time titular, esse time vai chegar cansado contra o River. Eu não sei o que o Gonzaga pensa. Não, eu penso igual, mas esse jogo, o próximo jogo é quinta-feira, eu acho que aí vai ter mais um dia para recuperar a parte física. mas creio que eu acho que o Jesus vai ser mais consciente em relação a isso aí. E deve o departamento físico também, deve também até dar um alerta para ele. Somente alguns jogadores importantes como o Jéssica, um jogador que se desgasta muito. O Jéssica, eu acho que talvez o Jéssica seja o jogador que mais a gente consegue perceber que ele está cansado. Não é de hoje. Mas creio que o próprio departamento vai alertar isso e como esse jogo é quinta-feira, vai ter uma folguinha aí, digamos assim, uma folguinha na questão de treinamento, preparo, tudo mais, todas essas questões acabam influenciando. E provavelmente se ele continuar fazendo o que fez nos últimos jogos, de você substituir um ou dois jogadores para dar o descanso, o Pablo já foi, já não jogou esse jogo, então aí já vai poder descansar. E aí você fazendo essa expressão até lá. Olha a intimidade ele já chegou com o Pablo. Pablito, Pablito, Pablito. Eu preciso passar um dado aqui, aproveitar que o Gonzaga deu a deixa aí de falar do jogo de quinta. O Flamengo, eu não sei se, eu peço até desculpa para o Gonzaga se ele tiver passado essas informações no pontuando, mas o Flamengo nesse momento é o líder do segundo turno, ele já foi campeão no primeiro, o Flamengo é líder do segundo turno, ele tem 25 pontos, de 27, ou seja, ele só empatou com o São Paulo, o segundo lugar é o Palmeiras com 18, depois o São Paulo com 17, e fechando o G4, o Goiás com 17. Então, é um confronto de G4 aí do segundo turno. O Goiás já teve até em primeiro, né? Não, não teve em primeiro em nenhum momento, porque o Flamengo, em que rodada que o Flamengo tropeçou para o Goiás? O Goiás teve em primeiro, eu lembro do retorno. Ele teve uma série de vitórias, ele teve uma série de vitórias no clube. mas o Goiás teve uma derrota no meio dessa série, o Flamengo só empatou com o São Paulo, o Flamengo foi o líder o tempo todo. Então, o salve do gol, o Goiás estava na frente, por isso que eles estão falando. O Goiás estava ali para a para, ele esteve até como líder, mas teve uma hora que o Goiás parou de ganhar, né? Pois é, mas ainda assim está no G4, ainda assim está no G4, surpreendente, surpreendente, né, cara? Não, não é bom. E olha quem está lá do outro lado, a gente pode ter o Leir do Ex, porque quem está lá fazendo gol de falta tudo lá no Goiás? Rafael, Rafael faz, mas o Bruno tem que tacar, então o Leir do Ex para os dois lados. Agora, outra coisa que, o dado que eu disse que eu ia procurar, mais cedo agora que a gente estava falando agora há pouco, exatamente o que a gente estava falando sobre não perder pontos em casa, sobre o jogo com CSA, o Flamengo jogou 14 jogos em casa, né? Desses 14, desses 42 pontos disputados, o Flamengo conquistou 40. Então o Flamengo conquistou 40 de 42 pontos em casa. O único jogo que ele não ganhou foi o São Paulo, foi 0x0. Então foi 95,24% de aproveitamento como mandante. É o melhor mandante com 40 pontos, e o segundo é o Palmeiras com 33. Então olha a diferença que o Flamengo está para o segundo melhor mandante. e como visitante, só para a gente completar porque o jogo agora tem que ter como visitante, o Flamengo também é o melhor visitante, o Flamengo tem 27 pontos como visitante em 14 jogos, o Palmeiras segue em segundo, o Palmeiras tem 24 pontos como visitante em 15 jogos, então o Flamengo tem 3 pontos a mais e um jogo a menos como visitante. Então o Flamengo é o melhor mandante, o melhor visitante, o campeão do primeiro turno, o líder do segundo, você tem que seguir, Você não segue o líder, o campeonato acaba, né? É isso que fica claro, né? O Flamengo está aí batendo recorde atrás de recorde, recorde após recorde. O Flamengo tem nesse momento o artilheiro do campeonato, o vice-artilheiro do campeonato e o terceiro artilheiro do campeonato. É muita artilharia para o time. Pois é, e se não me engano, o Flamengo, eu vou até confirmar isso aqui, mas acho que o Flamengo é o terceiro time que menos tomou gols no campeonato. São Paulo é o melhor da melhor saga. São Paulo é o São Paulo é a melhor defesa. Deixa eu só carregar aqui a tabela porque é meio foda. Então, o São Paulo é a melhor defesa com 17 gols sofridos. A segunda melhor defesa é a do Corinthians com 20 gols sofridos. E a terceira melhor defesa é a do Flamengo e a do Palmeiras empatados. Cada um sofreu 22. Então, o Flamengo está em terceiro a terceira melhor defesa. E o Flamengo mostra aí que aquele vai ditado, a melhor defesa é o ataque. O Flamengo pode não ter a melhor defesa. Mas tem o ataque. A gente fala muito sobre o ataque do Flamengo, mas é importantíssimo falar da defesa porque as pessoas esquecem de falar da defesa. Mas eu preciso fazer uma hipérbole aqui agora. Vou fazer um exagero para o pessoal. O pessoal vai falar que eu estou exagerando e eu vou exagerar mesmo que é o seguinte. Muitos dizem que a maior dupla da história do futebol foi Pelé e Garrincha que nunca perderam jogo jogando juntos. Só que Rodrigo Caio e Pavo Marinho também não. Olha só. Novos recordes, hein, cara? É um time incrível isso. Os dois nunca perderam e jogamos juntos. E por isso que eles vão jogar a final do adversário. Que aí a gente vai manter essa cena aí e vamos ver. Que aí a gente ou a gente mantém ou a gente cabe e tá boa, né? Exatamente. Mas é isso aí. Vamos finalizar por aqui. Esse mini podcast já está virando um podcast grande já. É isso aí, galera. Vamos ali gravar mais um Flamengo Cash. Tchau, tchau, tchau. Não sabemos de nada. Chama a informação que o pessoal não precisava saber que a gente ia gravar isso agora. Exatamente. Não sabemos de nada. Agora você tá saindo a gente. Eles nunca saberão que hora, porque depende da hora que eles for assistir isso aqui. Mas o Simeone já falou pra galera quando a gente tá gravando. Então ele já entregou, já deu spoiler. Eu não falei nada. Me denunciar. Tá, não chega. Chega. Vamos, vamos. Mas é isso aí. Muito obrigado a todos que ouviram. não esqueça de deixar o likezinho. Se você ficou até o final, pô, muito obrigado. E se você é fera... Eu tenho uma informação importante que a gente esqueceu de passar, hein? Fala aí que depois eu passo. Você me interrompeu. Agora eu tô furioso com a informação. Ah, a informação você já sabe, a informação. Não, eu quero saber. Ao vivo aqui, eu quero saber. Assim como os nossos ouvintes que estão até agora... A informação é que eu tô namorando, tá? Eu quero mandar um beijo pro meu namorado. É isso, beijo. Momento salto aí. Gonzaga, você tem algum salto? Tem um recado aqui, Rogerinho. Manda um recado para a Sarafonte, Gonzaga. Vou mandar um meu beijo pra minha gatinha, a Sara. Tá ali. Eu vou dar um beijo pro Calvo, ó. Na moral, velho, esse programa tá na várzea. E você? Vou cumprimentar aqui. E você não dá, ou se você não mandar, você não manda ficar bravo com você. Isso acontece. Eu não tô me importando com a cara, sacanagem. Brincadeira. Opa! Opa! Isso aí, chega. Vamos, vamos. Acho que eu vou tomar... Calma! Tá com pressa? Eu não. Deixa eu falar com o pessoal muito... É que eu assisti outro vídeo aí, rapaz. Deixa eu assistir. Não, vou deixar não. Deixa o like. Só se deixar o like, se inscrever, compartilhar com os amigos, comentar aí embaixo, enfim, qualquer coisa que você quer comentar. E é nóis. É só isso mesmo, Gonzaga. Manda um abraço pra namorada de vocês aí no comentário. É, manda e... Compartilha o vídeo com ela. Isso aí, beijo pro cara. Falou! Valeu! Acabou o programa.